Minha diretoria, o Inter deu mole, rapaz. Deu muito mole hoje e acabou empatando com o Nacional do Uruguai, que também não chega a ser um resultado trágico, porque nós estamos falando de um gigante, né, que é o Nacional. Mas o Inter teve o jogo nas mãos, perdeu o jogo das mãos, pegou de novo nas mãos no finalzinho e conseguiu tomar um gol. Já nos acréscimos, quando já se comemorava a vitória do Internacional, que seria muito merecida hoje. Dos últimos jogos do Inter que eu vi, o Campeonato Gaúcho eu dei uma ignorada, assisti o Grenal, assisti alguns jogos da Libertadores e no começo do Campeonato Brasileiro. O Inter não está bem, né, no jogo da Copa do Brasil, o Inter passou o perrengue que não precisava e tal. Hoje o Inter jogou uma boa partida, hoje foi a melhor partida do Inter que eu vi na temporada, se é que não foi a melhor partida do Inter na temporada, eu estou dizendo isso porque como eu não vi todos, eu não posso dar 100%, mas o que eu vi foi o melhor jogo do Inter na temporada hoje. Um time consistente, o primeiro tempo muito forte, com várias finalizações, ataques perigosos, grandes chances criadas, pelo menos três grandes chances criadas e desperdiçadas pelo Internacional. E um segundo tempo que o Inter não conseguiu sustentar a mesma pressão, ainda assim foi buscar o resultado, teve um gol anulado pelo VAR corretamente e ainda assim, aos 83 minutos, o Depena marcou o gol que fez 2x1. E aí, aos 91 minutos, conseguiu tomar o gol lá numa vacila. Mas o vacilo do Inter, assim como o gol do Inter, eram duas coisas bem anunciadas durante o jogo. Você via que o Inter tinha força ofensiva, que o Inter chegava com perigo, mas você via que quando o Nacional atacava, o Inter cometia vacilos na defesa muito, muito graves. E que, algumas vezes, o Nacional conseguiu sair na cara do gol, mesmo com o Inter pressionando o Nacional. Primeiro que o Inter não tinha o desespero de ir pra frente desse jeito, porque ele não tava perdendo, ele tava empatando. Mas eu entendo, em casa, quer ganhar, tem dois jogos fora na volta do Libertadores, tudo bem. O Mano mexeu bem no time, imediatamente o Luka respondeu e acabou dando o passe pro Depena. Mas, a maneira com que, da medida em que o jogo muda, o Internacional, ele muda a maneira, ele reage diferente às circunstâncias do jogo. Por exemplo, o adversário do Inter jogando, indo pra cima do Internacional. O Internacional é um time consciente, ele consegue ter alguma noção do que ele tá fazendo e contra-atacar com alguma qualidade. Quando o Internacional tem que ele sufocar o adversário, ele sufoca com a bola, mas tem aquela dificuldade de criação. Ainda assim, hoje, o Inter se virou porque ele saiu na frente. Então, aí, ficou do jeito que ele queria. Tomou o gol, volta o jogo anterior, e aí o Inter não vai conseguir ficar na defesa, ele vai ter que partir pra frente, ele vai ter que amassar o adversário. E a defesa do Inter não parece muito preparada pra tomar contra-ataque. Parece que quando o adversário tem a bola, o Inter até se defende legal. Mas, quando o Inter é surpreendido, ou na saída de bola, ou quando o adversário consegue tomar a bola rápido, principalmente no lado direito da defesa, o Internacional, o adversário chega na área do Inter. E chega, às vezes, na cara do goleiro. Então, assim, também não era um absurdo se o Nacional tivesse feito ele dois gols no segundo tempo. Porque ele teve duas, três chances claras de gol. Em um jogo de Libertadores, o Inter cometeu, por mais que tenha feito, repito, um bom jogo, o Inter cometeu algumas falhas que, porra, não dá. Você não pode não decidir um jogo de Libertadores com oportunidades claríssimas contra o Nacional do Uruguai, irmão. Isso é, entendeu? O Wanderson perdeu um gol no primeiro tempo, uma pintura que o alemão deu pra ele, que não pode perder. Não pode perder. Tinha três jogadores do Internacional na marca do pênalti, era só ele rolar de lado, não tinha a menor possibilidade de dar errado. Ele tentou fazer o gol e perdeu. Então, assim, as poucas oportunidades que você cria num jogo de Libertadores desse nível, você tem que fazer o gol. E aí não dá pra fazer gracinha, não dá pra ter o preciosismo de querer você fazer, de querer dar do lado e faz o gol. Resolve o jogo, tá 2-3 a 0, aí você toca, faz uma... Mas enquanto não tá, eu achei que o Inter foi valente, achei que o Inter foi persistente quando o jogo tava 1 a 1. Mas ele começou a dar brechas defensivas que permitiam que fosse uma vitória pela ofensividade do time, mas também permitiam perder o jogo. E aí eu acho que dá um desequilíbrio, parece uma coisinha meio cobertor de pobre, né? Você tá com a orelha ou o pé, não tem como você cobrir os dois. Pois, o time do Inter, a formação que o Mano coloca no Inter, ela é muito interessante porque ela troca durante o jogo, ela muda de... O Inter muda de formação durante o jogo e tal, é interessante. Mas não dá pra você exigir também, tecnicamente, que o time do Internacional tenha várias peças capazes de resolver o jogo. Por mais que seja muito melhor que o time do Nacional, e é mesmo, e a gente sabe que o jogo lá vai ser uma pica, mas as peças, você pega vários jogadores do elenco do Inter e você pega uma identidade muito comum. São jogadores que tem mais, não são meninos de 20 e poucos anos, nem jogadores de 35. São jogadores com 26... Sabe quem parece a montagem do time com o Botafogo? Com um valor maior, mas assim, jogadores que saíram do Brasil, que jogaram em clubes medianos da Europa, que se adaptaram ao estilo europeu de jogo, profissionalismo etc, e que voltaram ao Brasil porque não tiveram um grande sucesso técnico dentro da Europa. Então você tenta aproveitar esse profissionalismo, essa experiência europeia e trazer o jogador de volta pro Brasil pra ele atuar no teu time que não tem condições de contratar um fenômeno, nada disso. O Botafogo contratou muito na mesma linha. Vários jogadores que já passaram por experiências em times brasileiros, saíram do Brasil, jogaram fora, voltaram, tem 26, 27 anos, às vezes 30. Mas aí quando você contrata um jogador de 30 e poucos, que nem o mercado, é um jogador consagrado, jogador de seleção argentina, você sabe quem tá contratando. Você não precisa fazer teste. Só que vários desses outros jogadores do Internacional, você não sabe o quanto eles podem render. E eu acho que pro Mano isso pesa também, porque o Mano tem o elenco nas mãos, treina, conhece os caras, mas qual é o limite desses caras? Qual deles não foi aproveitado na Europa o quanto deveria, ou em outros clubes, porque não se adaptou, ou por uma questão cultural, etc, etc? Quando esses jogadores fracassaram tecnicamente? Quais desses jogadores têm alguma coisa a mostrar? Quais desses jogadores estão com a geladeira cheia e qual estão com a geladeira vazia? É muito difícil, porque são jogadores que a gente conhece pelo Internacional, mas que a gente não tem a carreira desses caras na passagem fora, na memória, porque não são jogadores que foram jogados no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, são jogadores que foram jogados em lugares que a gente não viu. Então tem muito ponto de interrogação nesse time do Inter, que a gente não consegue bater o olho e falar assim, ah, deveria jogar esse, deveria sair aquele, o Mano devia tirar esse e colocar aquele. A gente não sabe. Entre o jogador que acabou de subir, entre o veterano que a gente conhece bem, Alan Patrick, Mercado e tal, e entre aquele jogador, tipo o Vitão, que saiu do Palmeiras e a gente não acompanhou, e volta, você sabe que tem qualidade? Tem. Mas você sabe qual é o tamanho dessa qualidade? Não sei. Porque foram jogadores que eles têm um hiato no nosso acompanhamento, né? Em alguns dias, e outros jogadores que evidentemente que não atuaram, não são brasileiros, não atuaram no Brasil regularmente. Por exemplo, o René, o lateral esquerdo. O René no Flamengo foi mal? Não. Mas ele não era titular. Então a gente não sabe quanto o René poderia ter rendido ou não jogando de titular no time grande o tempo inteiro. Não sabemos. O Vitão, mesma coisa, saiu cedo, a gente também não sabe. Mercado a gente conhece. O Kehler, não acho que é goleiro pro Internacional, tá? Acho que o Kehler é um bom goleiro e tal, mas acho que o Internacional precisa de um goleiro mais... Goleiro, ainda mais o Inter, irmão. O Inter de Tafarel, de Alisson, porra, é foda, né? É difícil pegar ele. Então acho que o Inter precisa de um goleiro, acho que o Inter continua precisando da cereja do bolo, acho que o Alan Patrick não é essa cereja do bolo, ele é um bom jogador e ponto, ele não é um fora de série. E acho que o Inter precisa pra comandar esses caras, pra pegar um jogo como esse hoje, por exemplo, e é o cara que vai chamar a bola. Sabe quem era esse cara? Era o D'Alessandro. Agora o Inter continua refém, refém não, continua carente de não ter esse jogador pra num jogo como esse, no momento como esse, exatamente pelo psicológico do jogo depois do 1x0 do Internacional, depois do 2x1, ter a bola, joga nele ali, calma, aqui, aqui. O Inter recua e dá a bola pro Nacional e isso é coisa de quem falta uma liderança técnica. Não tá claro quem é o líder técnico do Internacional. E talvez você olhando pra esse elenco do Inter, você note que nem há uma discrepância técnica entre um jogador e o outro ao ponto dele se tornar essa liderança. Então eu acho que falta esse cara pro Inter. Apesar do bom jogo de hoje, o resultado não foi muito bom. Vamos ver que o Inter consegue beliscar lá. Vai ser um jogo bem difícil lá, mas se o Nacional conseguiu aqui, por que que o Inter também não pode conseguir um empatezinho lá, né? Tchau. 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 Tchau.